na verdade eu queria fazer só um comentário final só queria fazer um comentário final para vocês que é uma coisa que talvez seja importante para vocês não terem em mente o processo de fazer a revisão da literatura é um processo um pouco eu diria bastante subjetivo aí tem algumas técnicas que estão surgindo aí que recentemente eu estava orientando um aluno e ele estava dando uma técnica chamada Prisma Prisma é uma análise sistêmica da literatura vou deixar para vocês um link está no nosso blog falando nesse caso está em inglês mas ele fala um pouco do Prisma mas o Prisma seria perfeito para o chat de BT porque a revisão da literatura na verdade como eu fiz e como sempre fiz é bastante subjetiva mas o Prisma ele tenta eliminar a subjetividade porque o Prisma é um conjunto de técnicas é um conjunto de ferramentas é um conjunto de procedimentos é um conjunto de ações que você faz para fazer a revisão da literatura então no caso do Prisma você tem o passo a passo como você vê na literatura para humanos é muito chato eu li um quadro reclamável também achei muito chato usar o Prisma não sei em combate mas eu tentei ajudar ele a usar o Prisma mas para o chat de BT futuramente eu acho que você futuramente pegar uma técnica como o Prisma uma técnica padronizada para fazer revisão da literatura e usar com o chat de BT que trabalha muito bem com padronização quanto mais padronizado uma coisa maior chance o chat de BT conseguir fazer então você pega o Prisma então a visão que eu tenho no futuro talvez para uma ferramenta como usando o Prisma e o chat de BT é de que você vai entrar as informações no formulário as informações que você tem como seus resultados onde você buscou as informações e no final você passa o chat de BT faz umas programações específicas para que o chat de BT use o Prisma porque o Prisma é uma sequência eu não sou especialista em Prisma mas pelo que eu pude ver pelo que eu pude estudar a proposta é que você vai fazer revisão da literatura usando uma sequência de passos o que é também muito interessante porque o que acontece uma revisão da literatura ela fica muito susceptível à pessoa por exemplo você pode citar artigos seus você pode fazer uma porrada de citação de artigos de colegas aí que você acaba caindo em uma espécie de tendência de confirmação ou conflito de interesse o Prisma aparentemente deve haver outras ferramentas deve existir algumas outras ferramentas de revisão da literatura espalhada por aí mas o Prisma basicamente ele tenta pelo menos ele tenta eliminar esse tipo de subjetividade é uma técnica que eu achei um pouco complicada pode demorar um pouco de tempo para poder aprender mas para usar um software como o ChatGBT eu tenho a sensação de que é uma coisa muito valiosa porque quanto mais você padroniza alguma coisa maior chance que o ChatGBT vai conseguir fazer então se eles estão tentando padronizar revisão da literatura porque para humanos é chato porque o aluno que estava acompanhando achou muito chato o processo do Prisma porque é um passo a passo bem fechado mesmo entendeu só que para uma inteligência artificial isso é perfeito por quê? porque tem o passo a passo então o que eu queria falar é isso esse processo de revisão da literatura que eu estou mostrando para vocês aqui ele é um processo muito susceptível a subjetividade muito susceptível ao erro humano porque é um processo de anotação onde você decide qual artigo você vai ler você decide os cortes do artigo você decide quais os cortes que você quer então esse processo como um todo ele é bastante susceptível o Prisma seria o oposto disso mas no momento eu posso falar que eu sempre usei esse processo eu conselho que vocês tentam usar o Prisma qualquer técnica mais objetiva mas eu posso dizer que funciona é uma técnica simples de anotação é mais uma técnica que exige bastante disciplina mas eu sugiro também que vocês considerem uma técnica sistemática como o Prisma ou talvez alguma concorrente do Prisma para fazer revisão da literatura então é isso pessoal eu como sempre o retorno seus é interessante porque são ferramentas que eu estou desenvolvendo são todas baseadas no chat de BT eu acabei de publicar um novo artigo no nosso blog que eu convido vocês a ler eu convido vocês a dar uma olhada no artigo do nosso blog que na verdade eu falo para vocês um pouco sobre falo para vocês um pouco sobre as minhas visões do futuro eu acabei de publicar no nosso blog visões do futuro porque de forma resumida de forma resumida para vocês é isso que eu vejo isso que eu falei para vocês anteriormente da questão do Prisma o Prisma facilita ainda mais essa visão de futuro que eu tenho porque o que é essa visão de futuro é você poder entrar em um conjunto de formulários todas as informações da sua pesquisa como a literatura que você revisou os resultados que você achou os pensamentos que você teve mas sem preocupação com o formato você só entra em fazer informações os pensamentos as reflexões as conclusões que você tirou e o chat de BT através de um conjunto de programação talvez já tenha alguém fazendo isso através de um conjunto de um workflow de formulários de ações um flow chat que o chat vai ter você programado ele vai fazendo o artigo para você mas sempre com orientação de um ano para dizer para vocês agora ele faz basicamente o que a gente está fazendo aqui ele faz o resumo aqui ele faz no final aqui ele faz a revisão da biografia e no final só junta isso e pronto você tem um artigo pronto então essa é a minha visão eu sei que muitas pessoas vão ficar nervosas como tem visto no Facebook muitas pessoas um pouco irritadas dizem que você diminuir a pesquisa científica apertar botões mas uma vez que uma coisa é mecânica que uma artificial consegue automatizar não tem nada de inteligente nisso talvez assim o que a gente tem que perceber é que se existe uma forma de você automatizar alguma coisa como foi Excel basicamente uma vez eu vi uma reflexão de que uma pessoa percebeu que o trabalho era de Excel que trabalhava em uma empresa ele procurou outro trabalho porque depois de tempo realmente foi automatizado então qualquer coisa que seja facilmente automatizável será automatizada em algum ponto então pessoal eu convido vocês a ler o artigo onde eu falo um pouco para vocês qual é a minha visão de futuro eu falo para vocês um pouco dessas ferramentas que nós estamos desenvolvendo façam algumas brincadeiras com relação aonde você pode automatizar onde você não pode e como sempre fica a reflexão eu falo e aí eu falo eu falo eu falo